Aí galera, tá começando a chover e essa GoPro que eu trouxe aqui, que tá no meu peito, não tá com a caixa, com a caixa, estanque, à prova de água. Pô, vou ter que guardar ela. Olha, cadê o Eric? Eric! Ó, tá aí. Bora! Aí. Tamo subindo. Se a chuva aumentar, vou ter que desligar. Caraca, o voo se espantou, a vaca. E aí galera, beleza? Vamos pedalar. As vaquinhas, tudo pedalando aqui, cara. Bora garoto. Marcha leve, coração na mão. Coração 144. Mais leve ainda. Tá de mais força. Tudo leve, hein? Todas as marchas leve. Marcha leve. Vai. Boa, Eric. Marcha leve, hein? Tchau. 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 E aí E aí E aí 158 está de boa 158 de coração batimento velocidade 6 quilômetros a chuva não pode cair 158 E aí galera, tamo indo. 156, deu uma diminuída. Bora! Caraca! De repente é ferração né cara? Porra! Bora, tá acabando. Primeira parte. Tá bem úmido aqui ó. Eita! Tá afundando aqui. Tá afundando Érico! Érico! Tá afundando o chão! Porra! Cadê a chuva? Não vem não chuva! 158. Tá chovendo! Tá afundando! Pô! Tá afundando! Tem! 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 Tchau! Tchau! É isso ai galera Tamo indo Tem que guardar a máquina Tá chovendo Parou? Acho que aqui parou Parou a chuva Acho que parou Aqui Neste trecho Bora Erick 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 Porra Bora Bora Erick Bora 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 É Eu fiquei sem água Fiquei sem garrafa aqui Ah é? Não trouxe minha garrafinha Sério? Ta ai, ta ai dentro do carro Vou pegar Ah Ta vindo ai Ai caraca Ainda começou a chover Já ainda agora né Pô começou a chover Tem que guardar a máquina Essa máquina não Essa aqui não é a prova d'água Começou a chover Bota água aqui pra mim Por favor Rafael Que eu Dá pra abrir aqui? Ou chegar mais pra cá? Vamos ver Pode ser gelada ou não é gelada? Pode ser natural mesmo Bora Bora Erick Bora Olha o Erick chegando ai Olha o Erick chegando Bora 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 Já almocei Já jantei Caraca cara Bora cara Tá de boa O Alexandre trouxe as linguiças pelo drone Ai o drone ai O drone ta te vendo ai Pô ta te vendo É vou ter que tirar Essa aqui Não Tô com medo da terra Ah Essa aqui não ta com a caixa de a prova d'água Essa GoPro aqui Me dá ai me dá ai Vou ter que tirar Cadê a tua garrafinha? Tá Pega lá Você não botou na bolsa? Ah deixa Pega aqui Tá joia Tamo Pau cara Fiz um vídeo muito legal Quando a gente passa em frente da igreja A gente consegue ver Quando é a igreja ali Aí a gente consegue ver